Vamos começar adicionando no liquidificador dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga derretida, 200 gramas de açúcar, uma caixinha de creme de leite, vocês podem usar a marca que quiserem, e a mesma medida de leite. Aqui são 400 gramas de farinha, mas vou colocar primeiramente metade, né, para não forçar o liquidificador, depois colocamos a outra metade. Bati por mais ou menos dois minutos e agora vou adicionar o restante da farinha. Se forçar muito, podem ajudar com uma espátula. Agora uma colher de sopa de fermento, usem a tampinha que é a mesma medida, e com uma espátula vamos dar uma pequena mexida. Agora em uma forma untada com farinha, vamos despejar toda a massa. E agora o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Agora é só esperar esfriar. Esse bolo fica fofinho, fácil de cortar também. Ele fica muito fofo, bem macio para comer. Vale a pena fazer.